O Tango, o Bolero e a Saudade. Os temas apaixonantes de O Tango. O Bolero. E a Saudade. Será que o amor é isso? Será que o amor é assim? Será que o amor é dividido? Será que o amor é assim? De segunda a sexta, neste horário, com o Baldo Ferreira. Será que o amor é assim? Será que o amor é dividido? Será que o amor é ruim? Será, será, será que amar é ruim? Será que o amor é dividido? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Llegamos tarde los dos, solo fue un sueño en la arena Sabemos que es el final, disimulemos la pena Llegamos tarde los dos, para salvar dos fracasos Ven a la tarde llorar, tu volverás a tus brazos Yo seguiré mi camino, tu seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino, tu seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino, tu seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino, tu seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos De noche, yo rondo a cidade, a te procurar, sem encontrar No medio de horarios así, por todos os bares, você no está Volto pra casa abatida, desencantada da vida No medio de horarios así, por todos os bares, yo seguiré mi camino No medio de horarios así, por todos os bares, yo seguiré mi camino Volto a te buscar, sem encontrar Bebendo com outras mulheres, rolando o tardín, jogando o brilhar E nesse dia então, vai dar, na primeira edição Cena de sangue no bar, da avenida São João No medio de horarios así, por todos os bares, yo seguiré mi camino No medio de horarios así, por todos os bares, yo seguiré mi camino Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria Resiste, esta busca em mente, que eu nunca existia Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar, sem encontrar Bebendo com outras mulheres, rolando o tardín, jogando o brilhar E nesse dia então, vai dar, na primeira edição Cena de sangue no bar, da avenida São João ZYL221, onda média, 1190 kHz ZYL520, onda curta, 49 metros, 6050 kHz ZYC692, 96,5 MHz, FM estéreo Emissoras da Rádio Guarani, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Continue aqui, o melhor está na Guarani O tango, o bolero e a saudade Os temas apaixonantes de O Tango O bolero E a saudade De segunda a sexta, neste horário, com Baldo Ferreira Será que o amor é assim? Será que o amor vividito? Será, será que o amor é ruim? Será, será, será que amar é ruim? Será que o amor vividito? É a saudade O amor ou simples, quem é significado? Será que o amorurgence? Adeus, adeus, adeus Cinco letras que choram Num soluto de dor Adeus, adeus, adeus É como o fim de uma estrada Torchando a encruzilhada Ponto final de um romance de amor Quem parte tem os olhos rasos d'água Ao sentir a grande mágoa Por se despedir de alguém Quem fica também fica chorando Com o coração penando Querendo partir também Quem parte tem os olhos rasos d'água Quem parte tem os olhos rasos d'água Ao sentir a grande mágoa Por se despedir de alguém Quem fica também fica chorando Com o coração penando Querendo partir também Adeus Quem parte tem os olhos rasos d'água Quem parte tem os olhos rasos d'água Boa noite Saudosistas de todo o Brasil Boa noite minha querida ouvinte Estamos iniciando pela Rádio Guarani Mais uma audição de O Tango, O Bolero e a Saudade Hoje o nosso último programa Aqui na Rádio Guarani O meu abraço para os saudosistas de todo o Brasil Quero também cumprimentar os nossos amigos João Francisco na mesa de som O José Duarte na recepção No aparelho 273-3366 Recebendo a comunicação dos nossos ouvintes Também cumprimento O nosso amigo Antônio dos Reis Lá nos transmissores da Rádio Guarani No bairro Água Branca O nosso telefone é o 222-5282 Estarei inteira à disposição de vocês Até a meia-noite Iniciando a nossa audição de hoje Vocês ouviram O saudoso Francisco Alves De Silvino Neto Adeus, cinco letras que choram E o nosso programa tem sequência Vamos trazer para vocês agora O Tango com Roberto Luna Quero Ver-te Uma Vez Mais E logo em seguida Com Marta Mendonça O Bolero de Joaquim Taborda Tu Sabe Tarde que convida A conversar Com a saudade Mago de esperar-te De chorar Nesta ansiedade Tanto em meu delírio Te busquei Querendo ver-te Quando, quando vida Morrerei Parece que ver-te Quero ver-te Uma vez mais Embora diga Que já tudo terminou Que nem se desresstam mais Do romance que acabou Quero ver-te Quero ver-te Quero ver-te Uma vez mais Estou Tão triste É difícil compreender Por que Por que partiste Quero ver-te Uma vez mais E na E na O alívio Sentirei Sentirei E na minha solidão Mais Tranquilo E na minha solidão Se derrubar E na minha solidão E na minha solidão Quero ver-te uma vez mais E nessa angústia do alívio sentirei E na minha solidão mais tranquilo morrerei E na minha solidão mais Tu sabes que te quero Tu sabes que te amo Por isso te espero Que em sonhos por aqui te amo Perdoa mas não pode Me conformar assim Pois sabes que não gosto Não, não gosto que tu dizes de mim Não sei o que se passa, meu bem, por favor Diz o que fazer, parabéns Quero merecer Não sei o que se passa, meu bem, por favor Não sei o que se passa, meu bem, por favor Diz o que fazer, parabéns Quero merecer Quero merecer Na Jonag, o outono-inverno traz para você muita novidade na moda masculina, feminina e esportiva Com descontos e facilidades Você compra à vista com 30% de desconto Ou em até 4 pagamentos É o clima outono-inverno Jonag do jeito que você gosta Jonag, centro IDH Shopping Discos e fitas de todos os gêneros musicais Caixas acústicas, microfones, rádios, violões Caixas amplificadas e grande variedade de eletrodomésticos Você encontra pelos menores preços nas lojas sem nome Em vários endereços no centro de Belo Horizonte E também no Mina Shopping Para melhor atendê-lo com prazer e cortesia As lojas sem nome esperam por você A Drogaria Silva tem duas lojas na região da Tampulha Uma no comecinho e outra no finalzinho Drogaria Silva Shop Service Avenida Antônio Carlos 4.250 em frente a Brasbel Fica aberta às 24 horas Drogaria Silva A Avenida Pedro I Ao lado da Agro Silva Logo após o Via Brasil Bom pra quem vai Bom pra quem vem da região da Tampulha Drogaria Silva Receita de bons serviços Também na Tampulha Aviso a receita e conserte seus óculos na ótica Correia Lá você encontra óculos de todas as marcas e modelos Óculos para crianças e óculos esportes dos mais variados tipos Qualidade, menor preço e ótimo atendimento é com a ótica Correia Faça uma visita e comprove Você pode também usar o crediário Aos ouvintes deste programa será dado desconto de 10% Ótica Correia Rua Tamoios 62 Ao lado do edifício Acaiaque A tua vida é o que vai ser A tua vida é um segredo É um romance sem e sem enredo A tua vida é um segredo É um romance sem e sem enredo A tua vida é um livro amarelado Lembranças do passado Folhas soltas da saudade A tua vida é um romance igual ao meu Igual a muitos outros que o destino escreveu A tua vida é um segredo A tua vida é um segredo É um romance sem e sem enredo A tua vida é um romance sem e sem enredo A tua vida foi sonho e foi ventura Foi lágrima caída no caminho da amargura São nossas vidas Comédias sempre iguais Três atos de mentira Cai o pano e nada mais Aqui na Guarani vocês estão com o Baldo Ferreira O poeta dos saudosistas E o tanto O boleiro E a saudade Com licença senhoras e senhores Nessa sequência de música resolvi falar de saudade Que saudade todos nós temos Pelo menos de alguma coisa Sendo assim convido-os a falar de saudade junto comigo Falar de saudade Eu hoje estou pra chorar Falar de saudade Eu hoje estou pra chorar Que saudade Nessa solidão É lá Tão longe Longe dos olhos e perto do meu coração Longe dos olhos e perto do meu coração Longe dos olhos e perto do meu coração O que 진짜 são só Longe dos olhos e perto do meu amor E a saudade A saudade Amém. Amar é ter o amor correspondido, é na vida o mais rútulo prazer, é alcançar um sonho apetecido, amar alguém sem mais ninguém saber. Amar é ter o amor. Amar é ter o amor, é alcançar um sonho apetecido, amar alguém sem mais ninguém saber. Amar é ter o amor, é alcançar um sonho apetecido, amar alguém sem mais ninguém saber. Amar é ter o amor. 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 E aí E aí